Na Grande São Paulo, parte da frota da EMTU passa a operar com revestimentos de um tecido antiviral. A ideia do projeto é diminuir a possibilidade de contágio dentro do transporte público. O governo do estado de São Paulo anunciou hoje o lançamento de uma frota de ônibus intermunicipais com proteção antiviral. As partes dos veículos onde os passageiros fazem contato, como bancos e hastes de segurança, são revestidas com poliamida. O tecido especial neutraliza a ação de vírus e bactérias. Segundo a empresa responsável pela adaptação, o revestimento é constituído por fios com moléculas de prata permanente. Com isso, um efeito elétrico repele o vírus e faz com que ele não consiga se fixar nas áreas revestidas. Até o final de novembro, 120 ônibus intermunicipais da região de Osasco e Carapicuíba deverão contar com o material. O governo também estuda utilizar o tecido para revestir áreas internas de trens da CPTM e do metrô.